Um incêndio atingiu a mata de Camboriú, no bairro Tabuleiro. Foram necessárias seis horas de trabalho do Corpo de Bombeiros Militar para controlar as chamas na manhã desta quarta-feira. Guarnições de Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema prestaram suporte à ocorrência. Foram utilizados cerca de 200 mil litros de água para combater o fogo, além de contar com o suporte de 12 viaturas no espaço, que era considerado de difícil acesso. Foi possível observar a fumaça gigantesca causada pelas chamas na vegetação a quilômetros do local. Não houve feridos.